Desde 2002, a empresa de correios e telégrafos oferece os serviços de banco postal. Ele leva à população serviços bancários básicos, como abertura de contas, empréstimos, cartão de crédito, pagamento de benefícios, entre outros serviços. O banco postal surgiu com o objetivo de levar à população desprovida de atendimento bancário acesso ao sistema financeiro. E foi em um banco postal no município de Aroeiras que um correspondente bancário sofreu um assalto e foi atingido por arma de fogo. Ele então procurou a Justiça do Trabalho para o recebimento de danos morais e materiais. A segunda turma de julgamento do Tribunal do Trabalho da Paraíba manteve a indenização estabelecida na terceira vara do trabalho de Campina Grande e condenou a empresa em 100 mil reais por danos morais, além de 18 meses de pensão por danos materiais. O colegiado entendeu que havia pouca segurança no local. Esses bancos postais, eles podem ser equiparados a uma agência bancária? Eu não tenho dúvida. Principalmente nas cidades pequenas onde não existem os bancos efetivamente. No caso aqui do estado da Paraíba, nesse caso presente que ocorreu em Aroeira, indiscutivelmente o papel dele é um papel de uma instituição financeira, sim. Eu não vejo como transitar em outro terreno a não ser reconhecer esta empresa, a ECT, a empresa dos Corridos e Telegrafo, como sim uma agência bancária, provavelmente dita na sua essência mesmo, né? Porque eles realizam pagamentos, eles transferem valores, eles recebem valores. Então, tem sim um papel institucional inerente à atividade bancária. A empresa alegou que o dever de promover a segurança pública é do estado e que a sequela física e psicológica causada no funcionário foi alheio à sua vontade. O relator do acordo, juiz convocado José Ayrton Pereira, afirmou que a partir do momento que a empresa deixou de realizar serviços exclusivamente postais e passou a atuar também na prestação de serviços bancários, deveria incrementar as condições mínimas de segurança. Obrigado. 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 Obrigado.